Programa Nocaute Um oferecimento Comercial Estevan S-Vidro Soluções Sob Medida Olá, estamos começando mais um Nocaute E o convidado dessa semana é Marcelo Aires Faixa preta 4º grau de Taekwondo Tudo bom Marcelo? Tudo bom, irmão Muito bom estar com a gente Obrigado pelo convite O Marcelo é parceiro das antigas também Deu de Santos, né Marcelo? Dei de Santos em 1999 Em 2000 a gente se conheceu até Fizemos um curso na faculdade juntos Isso, o tempo do Cref De lá pra cá De lá pra cá também eu fui morar em Santos Voltei pra Santos em 2008 Voltei pra Santos, dei aula na polícia Com meu mestre de Taekwondo também Treinei na academia do Fabio Goulart Depois voltei pra cá em 2012 O Fabio Goulart eu treinei com ele dois anos Me ensinou muita coisa também Foi um dos meus mestres também E o Anaciel Kim é o mestre que me formou 15 anos que eu treinei com ele É na época que eu treinei Taekwondo Foi em 80 e pororo Foi bem antes, né? Foi bem antes dele em 80 e pouco Mas o Fabio Goulart era o nome É até hoje, né? Ele até inovou hoje nas artes marciais Ele foi o primeiro a trazer, na verdade A videoaula, né? Ele mora nos Estados Unidos Então ele implantou na academia dois televisores de 40 polegadas, 42, não sei E ele dá aula pelos Estados Unidos Por conferência, né? Nossa, que legal Tem um sobrinho dele que toma conta da academia O Murilo Goulart E o Fabio dá aula Ele tá sempre no Brasil Ele tá fazendo até um filme agora Que chama Shaolin do Sertão Que legal Que vai estrear aí, pelo que eu soube E é um dos inovadores isso aí, né? Muito legal O pessoal não tem esse conhecimento, né? Que hoje em dia o Muay Thai virou moda, né? Sim Então, mas a... Geralmente no Brasil, as artes... A arte marciais de base, né? Era Karatê, Kung Fu, Taekwondo, né? Que eram as áreas mais difundidas Mudou muita coisa, né? De lá pra cá mudaram muitas coisas, mudaram, né? Em conceito, em ética, mudou muita coisa Exatamente O próprio Anderson Silva, é pra champeta de Taekwondo Ele se formou com o Mestre Kang O Anderson, a história que eu conheço É que ele se formou com o Mestre Kang em Curitiba E o Mestre Kang foi o que me formou no Hapkido também Ah, que legal Eu peguei o primeiro dano de Hapkido em 92 Com a Naciel King lá em Santos Aí depois eu fiz uns treinamentos com o Mestre Kang também Fui pra alguns campeonatos com ele Aí eu soube que ele formou o Anderson no Taekwondo, né? O Anderson é preto de Taekwondo, né? É preto E treina Taekwondo, assim, uma coisa muito legal do Anderson Que ele treina assim Ele incorpora a arte marcial mesmo Se ele for fazer uma aula de capoeira Ele faz capoeira Ele tem conhecimento legal Ele vai fazer Jiu-Jitsu, ele faz Jiu-Jitsu Ele bota o kimono Ele vai fazer Taekwondo, ele bota o dobo Ele faz assim, ele incorpora E tem um respeito com a arte marcial Que é o mais importante, né? É o respeito, né, Marcelo? Sim, é o respeito que, infelizmente, hoje Antigamente, eu acho que era mais unido Pelo menos no Taekwondo Os faixas pretas eram mais unidos O pessoal da antiga que eu treinei Eu tenho amizade até hoje, né? Mas muitas coisas mudaram As lutas de Taekwondo mudaram muito Por causa dos protetores eletrônicos Eu prefiro como antigamente Eu sou da época que a gente falava, né? O pau comia feio mesmo, né? Não tinha protetor de cabeça até Não tinha A gente lutava em chão, em piso de madeira Treinava em piso de madeira em taco Treinava em piso de madeira em taco Hoje tem tatame Não era na Coreia, né? Sim, sim, na Coreia tem a Kukion Apesar que na Kukion, que é o quartel general de Taekwondo na Coreia Eles treinam no tatame, né? Mas é um tatame especial também Mas antigamente era muito melhor do que está hoje Em termos de competição, de luta Mas a arte continua a mesma Eu comecei no Taekwondo, foi a primeira arte marcial que eu pratiquei, né? Muito com o judô, assim, na época E com o Pedro Lopes aqui Ah, tá, eu conheço Daí depois eu fui morar em Minas Daí eu treinei com o mestre Shang Tsung Lin Coreia? Coreia coreano Ele ia duas, três vezes por ano pra Coreia E daí o tatame na época, o que que era? Era um carpete grosso Com uma lona bem esticadinha em cima Era bem duro, né? Nossa, que delícia Era mais macio, né? Não era igual um tatame hoje de EVA, né? Mas era já era... Era muito melhor Então isso daí Eu, graças a Deus, eu tenho... Eu estou... Assim, me estruturei no jiu-jitsu, né? Mas eu fiz karate, eu fiz capoeira Eu fiz taekwondo há muito tempo, né? Eu até falo pro pessoal Que eu evoluí muito no jiu-jitsu E o meu mestre lá Não nem o meu mestre Eu estava com o Marcelino Soares Que virou até... O Marcelino O Marcelino foi até mestre de um amigo meu Que é daqui do Sorocaba O Douglas Se eu não me engano, acho que é o mesmo O Douglas... Douglas Cardoso? O Douglas é... O Douglas, ele é aluno Ele veio de Minas, né? O Douglas O Douglas eu conheci na academia do... Na academia em Sorocaba Eu conheci o Douglas Eu treinei com o Douglas em 99 2000 eu treinei com o Douglas E eu encontrei agora com o Marcelino Ele estava no exame da Cucion O Marcelino? O Marcelino O Marcelino Soares O Marcelino Soares É um moreno, né? Baixinho, moreno Gente boa Ele foi, se eu não me engano Foi o mestre do Douglas Cardoso Muitos amigos E assim, andávamos juntos o dia inteiro O dia inteiro Um ótimo mestre, né? É... E pô... Então o Marcelino foi... Pegou aquela época que a gente... Dei quando o Marcelino começou a dar aula Na academia do Messi De Marcelino Eu me lembro que ele... Ele era meio doido, né? Então ele fechava a academia E levava a luva de boxe E dava luva de todo mundo Lá sempre protetou o bucal E a turma saia na mão Mas era o Taekwondo ITF, né? Tinha o Taekwondo ITF também Essa época eu treinei também Com o soco do rosto Que era o ITF Não, não, mas ele fazia um quebra-gereba lá Daí teve um dia lá Eu me lembro que estava o João Andrade Pessoal faz muito tempo Eu não lembro de alguns detalhes, né? João Andrade tinha voltado à Coreia E o João Andrade apareceu A primeira vez que eu ouvi falar de Jiu-Jitsu Apareceu o João Andrade Tinha um metro e noventa e onze Uma grande E ele chegou de costela quebrada Falou que era Jiu-Jitsu Eu falei, ah, Jiu-Jitsu? Como é essa luta, meu? Ah, não sei o que lá Resumindo Deu uma chance para eu falar Pessoal, hoje vai ser Jiu-Jitsu Ninguém sabia nada Era uma turma de Taekwondo Puro E começou a se embolar Tudo no chão Meu, eu bati em todo mundo Só que de lá Para eu começar a ir na Jiu-Jitsu Deu uns dez, doze anos De uma vez Mas eu acompanhei a tua evolução Mesmo no Jiu-Jitsu Assim, quando eu te conheci Você já era preta, né? Você já era faixa preta em noventa e nove Em noventa e nove? Em noventa e nove Eu lembro que você teve Uma academia na penha Na roda penha Uma academia grande Então, mas em 2007 Em noventa e nove Eu era faixa azul Ah, tá Mas eu acompanhei Só que eu tinha quatro anos e meio De Jiu-Jitsu já Já tinha um tempo Mas cresceu bastante também Eu vi bem essa evolução ali Você cresceu Então, e agora Vamos voltar para o Taekwondo Então, como que Como que você vê O Taekwondo aqui em Sorocaba? Como que está aí o trabalho? Então, é assim Eu conheço poucos mestres em Sorocaba Na verdade Como eu voltei para cá em 2013 Em 2012 eu voltei para cá Eu estava em Santos Voltei para cá E tive a oportunidade De montar uma academia Lá em Votorantim Aí depois saí dessa academia Que eu estava Fui para a academia Jump Do Clayton Que me deu uma força Fiquei oito meses lá com ele Um cara super gente boa E agora consegui de novo Montar uma academia Em Votorantim Um espaço Ali perto da padaria Soriana E eu estou com uma média De 60 alunos 70 alunos mais ou menos O ano passado Eu levei bastante aluno Para campeonato Bad Boy Open Levei para a Liga Brasileira Campeonato Mundial Open Também que esteve em Curitiba E a gente trouxe bastante medalha Mas o meu foco não é medalha O meu foco não é atleta O meu foco na verdade É ensinar a arte marcial Na essência dela mesmo Exatamente Está em contato de antigamente Porque como eu te falei Mudou muito Hoje em dia tem muita gente Se intitulando mestre Tem muita gente colocando Uma faixa na cintura E falando Olha eu sou mestre Mas eu acho que as pessoas Tem que conhecer um pouco A história de cada um A essência A essência A ver se é certificado No órgão mundial Isso eu acho que é muito importante Marcelo Nós vamos ter que Um breve intervalo E eu quero que você volte Logo mais Falando exatamente Dessa essência Da arte marcial Botão Mas a gente já volta Pronto Bota Bota o cinto Vai Procurando móveis Para escritório A Comercial Estevam tem As melhores marcas E muitas opções Faça uma visita E conheça A mais completa loja De imobiliário corporativo Em Sorocaba Consultores A sua disposição Acesse o nosso site Comercial Estevam.com.br Ou solicite uma visita Avenida Doutor Afonso Vergueiro Número 2131 Telefone 3418 9011 Comercial Estevam Mobiliário corporativo Grandes marcas E os melhores preços A vidraçaria S Vidros É especializada Na fabricação De esquadrias Em alumínio De alta resistência E durabilidade Toda linha de box Sacadas E espelhos Feitos sob medida Para sua residência Com revestimento Em ACM É capaz de atender As necessidades Arquitetônicas De cada espaço Proporcionando Beleza e praticidade Ao seu projeto Faça-nos uma visita E conheça O nosso novo showroom Ou solicite Um orçamento Sem compromisso www.svidros.com.br Fala galera Sou Rafael Feijão Lutador meio pesado Do UFC Eu também estou aqui No programa Nocaute com Herma Na ITV Canal 24 Estamos de volta Com o mestre de Taekwondo Marcelo Aires Marcelo diz uma coisa Para a gente Em relação ao Taekwondo Das antigas Como modernas De hoje O que você vê A grande diferença De uma Então a diferença Que eu acho Que eu vejo hoje Eu comecei no Taekwondo Em 1984 O Taekwondo Chegou no Brasil Em 1970 E o meu mestre Ele foi aluno Ele foi formado Pelo Mestre Sang Min Cho Que é o introdutor Do Taekwondo no Brasil Então automaticamente Na árvore genealógica Eu sou neto Do Mestre Sang Min Cho Que é o pai Do Taekwondo brasileiro Só que quem conheceu O Taekwondo Antigamente Não tem noção Do que é hoje Quem não conheceu Na verdade Não sabe como é hoje Antigamente A gente tinha muita ética As pessoas tinham mais ética Os mestres Se tivesse algum problema Alguma fofoquinha Alguma coisa Que um falasse do outro Você ia lá Conversava Resolvia Resolvia numa boa Na amizade Infelizmente hoje É muito desunido A minha academia aqui A academia do outro ali Ninguém vai lá Te ajuda Olha você está precisando De alguma coisa Vamos se ajudar Vamos fazer o Taekwondo crescer Infelizmente Mudou muito Não pensa no Infelizmente Tem muitas federações hoje Tem alguns que falam assim Ah mas essa federação É oficial Essa não é Para as pessoas entenderem Hoje tem a confederação brasileira De Taekwondo Tem a liga nacional De Taekwondo Tem a federação paulista Eu não tenho problema Com nenhum Nenhum órgão Porque eu tenho amigos Na confederação brasileira Tenho amigos na liga nacional Na federação paulista De Taekwondo E eu não vejo muito Por federação Para mim Taekwondo É uma coisa só Então a gente não tem que ficar Com esse negócio de Ah essa federação É daqui eu não posso ir lá Essa é dali Eu não posso ir Mas e o problema ético Marcelo é porque eu falo uma coisa Para você Eu concordo também Eu acho que a arte marcial Em si O Taekwondo No geral Tem que ser respeitado Mas eu falo também Como professor de Jiu Jitsu Porque a gente tem certos Limitações Ou até preconceitos Com alguns Pseudos professores Por que? Porque não tem ética Sim Muito bem Você Eu me dou bem Com qualquer professor De qualquer Academia Equipe rival Sim Quando ele tem uma origem Exatamente Porque o grande problema Não sei se no Taekwondo É a mesma coisa Sim O grande problema nosso É assim Fulano Foi meu aluno Foi para a Espanha De faixa azul Ele chegou na Espanha Que nós ficamos sabendo Que é lá As redes sociais Já eu acho que o Aeromoça Deu para ele Ou o piloto No check-in O cara ganhou a faixa preta Entendeu? Daí o cara foi lá E ficou na Espanha Dando aula De faixa preta Né? Sem nenhum documento Voltou para cá E está dando aula Hoje numa academia De faixa preta Quer dizer Roxo, marrom E preto Quem deu para ele? Foi o Então Essa colocação Que você fez Entendeu? Isso daí que é o problema Até quero colocar Em relação ao Jiu Jitsu Mesmo Pelo que eu vejo no Jiu Jitsu Antigamente O Taekwondo Para você ter uma ideia Em Santos Se você soubesse Que existia um professor Que colocasse uma faixa preta Que a gente não conhecia A gente ia na academia dele Tomava a faixa dele E ele não dava aula Né? O Jiu Jitsu Eu vejo muito isso Eu acho super legal no Jiu Jitsu Porque o Jiu Jitsu Muita gente fala Ah, o Jiu Jitsu pessoal É marrento É não sei o que Mas os pretas de Jiu Jitsu São realmente pretas Não Quando eles são pretas Não, quando eles são pretas Realmente Infelizmente Muitos colocam Né? Muitos colocam a faixa É que a mesma coisa disso Exatamente E no Taekwondo Também acontece Tem muita gente Se intitulando mestre Ah, eu sou quarto dan Sou sexto dan Décimo dan Sabe? E pra você ter uma ideia No exame da Cuquion agora Eu poderia ter feito Exame de quarto dan Pra sexto dan Pra reconhecer minha anistia Né? Mas eu não quis fazer Porque Embora eu tenha tempo Tenho 30 anos de Taekwondo Já poderia estar no sexto dan Pra mim não era importante o dan Mas sim o meu reconhecimento De quarto dan O procedimento Sim, pra mim não importa O dan O histórico da classe Sim, ele é importante Ele é importante A tua graduação de mestre É muito importante Eu tenho hoje a graduação de mestre Como quarto dan Mas o importante pra mim Não é isso Não adianta você ser quarto Quinto, sexto dan E a tua essência Com o teu aluno Não é aplicada Exatamente É você falar uma coisa E colocar outra Né? Você intitular Eu sou mestre Mas na verdade mestre Nem sempre um bom mestre É um bom atleta E nem sempre um bom atleta É um bom mestre Né? Mas infelizmente Hoje tem muito picareta Tem muita gente colocando Uma faixa preta Por isso que eu falo Que os alunos Eles tem Quando eles entram em uma academia Eles não tem que ir pelo preço De repente um aluno vai lá Nem pela própria arte marcial Nem pelo histórico Do produtor Quanto custa a mensalidade? Ah, é 100, 150 reais Puxa, mas tá muito caro O cara ali do lado Ele faz por 50 Mas vai conhecer o histórico Do cara ali do lado Vai conhecer se ele Tem uma história Se ele foi numa competição Se ele tem um registro Num órgão mundial Num órgão federal Isso é muito importante Porque às vezes o barato sai caro Ele vai treinar na academia De um cara que não tem conhecimento Tanto físico Né? De treinamento físico Com atleta Ele acaba lesionando o atleta E aí o barato sai caro Então infelizmente acontece muito isso Não só em Sorocaba Mas no Brasil inteiro acontece isso É todo lugar que você envolve O ser humano Ele tem essa Se banalizou muito Essa falha Na conduta dele Então ele tem que ficar atento Onde você vai pôr seu filho Pra treinar Quem me levou pra Pra o Taekwondo No final foi meu pai E a gente começou junto Ele começou também A fazer junto comigo Era aqui na Onde é o Rébic Dô Do Luciano Ali nas antigas Nem lembro Que idade Que era ali Então E era muito importante isso ainda Porque provavelmente A pessoa vai atrás Do que? Da modalidade Eu quero fazer Taekwondo Eu vou atrás de uma academia Taekwondo E muitas vezes Essa academia Não é reconhecida Né? Sim, sim Infelizmente Eu quando cheguei em Sorocaba Né? Porque Santista Eu acho que o pessoal é meio Tem um pouco de preconceito Né? Santista é folgado É metido Não sei o que Aquela coisa toda Quando eu cheguei em Sorocaba Eu encontrei um pouco de dificuldade Pra entrar nos lugares Pra dar aula Pra conhecer Foi um pouco fechado pra mim E depois com o tempo também Você sabe, né? Tanto nunca vão falar bem da gente Ou mal da gente Vão sempre falar os dois, né? Como eu já ouvi falar mal De fulano, de ciclano Também já falaram de mim Sem conhecer a minha história Né? As pessoas não te conhecem Não conhecem a tua essência Te conhecem em um mês E quer te julgar por uma vida inteira Mas é uma coisa Infelizmente assim Eu tenho uma outra teoria, né? Diz que ninguém atira pedra em árvore Que não dá fruto, né? Eu falo porque eu sou vidraça Assim, eu me lembro Que tem várias histórias, né? Ah, o Herman foi lá E brigou no beer E apoiou no beer Eu nunca fui No antigo beer, né? Eu nunca fui nesse lugar Entendeu? Eu nunca passei perto Entendeu? Uma vez eu tava lá Na padaria real Que teve um quebra lá E o dia que a câmera tava quebrada Né? Não deu pra saber Mas quem falou Era uma pessoa Que batia nas minhas costas Agora, a sorte minha Né? Que o Doia Que é o Dono Me conhece Nós temos um vínculo Com a padaria real Muito bonito Porque os meus avós Eram amigos Eram amigos dos avós Da tia neném Do tio Zé E o meu pai E meus pais Eram amigos Do Zé de Centro O Doia Eu treino na mesma academia Que eu dei aula Na época da Swimming Center Eu dei aula na Swimming E eu tenho um contato bom Com o Zezinho Com o Doia Com o Gordo Com todo mundo aqui Que cresceu junto Ele me chamou Eu já Não, Doia Eu nem passei Eu tava dormindo em casa Duas horas da manhã Eu tô em casa dormindo Daqui a gente Mas você tem uma ideia Como a turma fala Infelizmente julgam sem saber É um amigo meu Fala assim Desculpa te contar É um amigo meu Fala assim Quem tem boca Fala o que quer Falar até papagaio fala Então tem que deixar E dar risada E agora Qual o teu trabalho Agora o foco O teu trabalho Aqui em Sorocaba Então ano passado Eu recebi uma homenagem Na Assembleia Legislativa De São Paulo Do título de honoris causa Do livro Artes Marciais Do Brasil Que saiu Da editora Bueno E agora também Eu tô preparando um pessoal Que eu vou levar Pro Bad Boy Open Agora eu vou voltar Esse ano aqui Eu quero levar os atletas Pra três competições Não é também só Ficar dentro da academia Mas eu acho que Competição é importante Porque ele Tudo que ele aprende Dentro do Tatane Ele leva pra se superar Dentro da competição Acho muito importante Eu já competi Lá atrás Há muito tempo atrás Mas eu tive uma lesão No joelho muito séria Que eu coloquei Três pinos no joelho E eu competi Fui campeão brasileiro Open Fui Treinando de moto Não, não Treinando Na verdade assim Era pra ter sido Jogador de futebol Eu joguei Nas categorias de base Da portuguesa Santista Santos Joguei com o Sérgio Manuel Com a Axel Que foi pro São Paulo Na época Aí eu estourei meu joelho E fui pro Taekwondo Totalmente no inverso Eu machuquei o joelho E fui fazer Taekwondo Mas aí fui ir pra competição Mesmo Então hoje assim Eu procuro levar eles Pra competição Pra eles verem como é Porque na verdade É muito fechado O grupo que vai Pra uma seleção brasileira De Taekwondo É bem diferente E é o que envolve Essa adrenalina Esse desafio A competição é importante Eu acho ela muito importante É a prova da escola Sim Você treina na academia E vai pra prova É mais ou menos É o que você vai ter que Pôr à prova É onde você tem que superar Analisar seus erros Ver e tudo mais Marcelo Nós vamos ir pra mais Um breve intervalo E voltamos logo mais Procurando móveis pra escritório A Comercial Estevan tem As melhores marcas E muitas opções Faça uma visita E conheça a mais completa Loja de imobiliário corporativo Em Sorocaba Consultores à sua disposição Acesse o nosso site Comercial Estevan.com.br Ou solicite uma visita Avenida Doutor Afonso Vergueiro Número 2131 Telefone 3418 9011 Comercial Estevan Mobiliário corporativo Grandes marcas E os melhores preços A Vidraçaria S Vidros É especializada na fabricação De esquadrias em alumínio De alta resistência E durabilidade Toda linha de box Sacadas e espelhos Feitos sob medida Para a sua residência Com revestimento em ACM É capaz de atender As necessidades arquitetônicas De cada espaço Proporcionando beleza E praticidade Ao seu projeto Faça-nos uma visita E conheça o nosso novo showroom Ou solicite um orçamento Sem compromisso www.svidros.com.br Fala galera Meu nome é Adrino Silva Eu estou aqui no programa Knockout com o Herman Gutierrez Toda terça-feira No canal ITV Oss Estamos de volta Com o mestre Marcelo Aires Do Taekwondo Marcelo, me diz uma coisa Sabe com a academia Aqui em Sorocaba Na verdade Em Votorantim Em Votorantim Ali na Paula Ney 1445 Ao lado da padaria Soriana Pega tudo o Kiko Lanches Desce a vina principal Ali Isso, isso Pega a pracinha ali Do lado Em frente o Kiko Lanches Virou a direita Virou a direita Na esquerda Já tem uma placa lá Tudo E eu estou lá todo dia Tem aula de manhã Tarde, à noite Criança Feminino, masculino Também Para todas as idades É muito importante O Taekwondo Para desenvolver A coordenação motora Fora a disciplina O que vale Aqui a gente fala sempre É a conduta do professor É o que ele ensinar Para o aluno É o que ele vai fazer Exatamente O ganhar O perder É consequência A parte física Também é uma coisa Que é meio passageira Mas alguns valores Que a arte marcial passa Eu falo assim Eu sou suspeito Para falar em termos De atividade física Porque a arte marcial Ela te dá Uma lapidada Diferente Em alguns valores Inclusive Naquela época A gente fez o curso No CREF Hoje eu faço Educação física Eu estou fazendo Faculdade Para justamente Melhorar meu conhecimento Em relação a treinamento Desportivo Para atleta Quero fazer uma pós-graduação Em treinamento desportivo Também mais para frente Justamente para que a gente Possa passar isso para o atleta É muito importante Ele ter esse conhecimento É porque o CREF Naquela época Ela acabou não dando nada É A arte marcial Ela acabou sendo desvinculada Do CREF Na verdade Não tem porquê Eu acho Mais uma coisa Eu acho que deveria ser Obrigatório Em qualquer arte marcial É um curso Paralelas aí De primeiros socorros Um curso básico Não tem que ser De repente uma faculdade Mas um curso básico De algumas situações Que acontecem muito Até mais importante Até que eu acho Legal ressaltar É que Hoje em dia O que deveria ter no Brasil Era um órgão Que fiscalizasse Todas as artes marciais Para ver Para você Para ir em academia Como o CREF vai nas academias Desculpa Ou vai em outros lugares Para conferir Deveria existir um órgão Para ver se realmente vai O professor de Taekwondo Se ele tem certificação Se o professor de Jiu Jitsu Tem certificação De Karatê De Judo Seja o que for Porque como eu falei Você vê hoje no YouTube Vários vídeos De pessoas fazendo coisas absurdas Cara colocando Jogando Batendo com o pneu Na canela do cara Dando uma retada Fazendo de tudo Ou brincadeiras bestas Brincadeiras bestas Isso não leva a nada Isso só denigra a imagem Do darte marcial E acaba prejudicando a gente Que é sério Que faz um trabalho legal É Tu marginaliza a modalidade Sim A modalidade E não é assim Não é assim não Então isso é uma coisa Muito coisa Antigamente até mesmo A gente falava Do Jiu Jitsu Eu que não conhecia Eu treinei Jiu Jitsu Um pouco Um tempo Muito pouco tempo Mas assim As pessoas falavam Em Jiu Jitsu Você falava em briga Falava em pitbull Falava em tatuagem Soco na cara E é completamente diferente Eu te conheço Eu já treinei Jiu Jitsu Com outro mestre também E são pessoas Que não tem nada a ver São pessoas calmas Do bem Tranquilas Não arrumam briga Nem tem por que arrumar briga Porque a gente é muito visado Se você arrumar uma briga Ou brigar com alguém Sem motivo Olha lá O cara é faixa preta Ele está brigando na rua Então denigre um pouco É um outro peso É outro peso Exatamente Mas o problema também Tem um pouco da mídia A mídia ajuda também Ajuda muito Teve uma situação lá Em piedade Lembra quando aquele Rapaz lá Bateu o carro O cara ficou prendendo a ferrade Ele foi lá e moeu Daí quem dá aula em piedade Na época só tinha o Walter Que era meu aluno Que falou O cara é Atleta de Jiu Jitsu Espanca Deixa em coma Eu liguei Walter Esse rapaz aí Era uma figura Conhecida na cidade Já tinha várias passagens Por agressão E não era do Jiu Jitsu Nunca fez Porque de repente Se ele fez uma aula Tudo bem Mas nunca que fez uma aula E eu ligava Na televisão lá Que estava lançando Essa informação E falava Olha, não é Eu sou responsável Pelo Jiu Jitsu de piedade Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas que nada Que nada Infelizmente é assim É a mesma coisa Você paga pelo preço do outro O New Yorkshire atacava você Ninguém ia falar nada Agora se o Pitbull arranhar Você brincando Não da culpa Pitbull tentou matar Exatamente Porque dá mais ibope Você falar que o Pitbull Tentou atacar Do que foi atacado Infelizmente é assim O ser humano Com a gente estava conversando É complicado Ele julga sem conhecer Ele fala sem saber Mas a gente tem que dar risada E levar à frente Mas você sabia que Falando em treinar e voltar Eu estava Se a Erika estava treinando Com o mestre De Muay Thai E eu estava reparando Que eu estou meio paradão Doura aqui, doura ali E você fala Eu não deveria ter desacelerado O meu treino em pé Sabia? Porque eu acho que o meu lado Acho não Com certeza O meu lado Comecei com oito anos de idade É na luta em pé Eu diminuí um pouco Deu uma abertura Eu quase abri Até a abertura total Falta só uns três metros Você tem uma ideia Tem uma tendinite no quadril E tem uma listese na coluna Então para eu treinar O Taekwondo Que é muito impacto Eu acho esses treinos de teimoso Só que no outro dia Eu tenho que levantar da cama Como se fosse um velhinho De 90 anos Então o Jiu Jitsu Para mim hoje É o mais indicado Porque como é uma arte suave Lógico que tem também O seu impacto Mas para mim Eu prefiro treinar hoje o Jiu Do que treinar o Taekwondo Para mim não dá Porque antigamente era diferente O Taekwondo é mais flexível Sim, mas antigamente O meu problema É por causa de antigamente Era muito mais impacto Do que hoje Hoje é muito mais técnico Um ponto que você falou Que eu procuro passar Para o pessoal de casa Alguns valores Que a gente percebe No dia a dia Estava comentando Na aula aqui De uma situação simples Nessa história política nossa Que todo mundo Critica muito a política Mas lembrar de uma coisa Procurar fazer a sua parte Eu vi uma situação Num grupo linchando No Facebook Linchando um ladrão Estavam linchando o cara Só que o meu tempo Estavam linchando Estavam roubando ele Roubaram o celular dele Roubaram o tênis dele Quer dizer Você tem que Estar numa posição De não só criticar Mas fazer a sua parte também O pessoal fala muito Em corrupção Do governo Tudo bem Falar de política É complicado Mas tem pessoa Que fala da corrupção Mas o cara faz o gato net O cara não dá vaga Para um idoso No supermercado O cara vai lá Coloca o carro no lugar do idoso Ainda você vai reclamar Ele acha que está certo Que ele tem razão Ele briga com você É a postura Que o cidadão tem que ter Ele quer levar vantagem Ele quer falar do governo Então não é o problema do governo Não São das pessoas Que tem que fazer isso melhor Quer ver um exemplo simples Não envolve corrupção Mas envolve o bom senso É você está indo com o seu carro Uma pessoa dá seta para entrar 90% acelera para não deixar aquela pessoa entrar Ele está dando seta Ele está avisando Ele está pedindo para entrar Eu estava numa padaria Lá no Rio de Janeiro Uma padaria muito bonita Muito cara Né E eu fui pagar a conta lá Ficou em 25 reais Eu vi o que eu comi Lá falei Acho que a conta está errada Ficou em cento e pouco Quer dizer Me diz uma coisa É Tinha umas pessoas comigo Que me criticaram Pô a mulher é rua Não sei o que lá Uns meninos Molecada Falei meu Como que eu vou falar mal De alguma pessoa Que está no governo Né Sim Botando a mão no dinheiro público Se eu vou dar balão Numa padaria Por causa de setenta reais Então você tem que fazer a sua parte E tem uma coisa também importante É que eu acho engraçado Até Hoje em dia o Facebook Instagram É a coisa mais bonita do mundo Se as pessoas agissem Em um por cento Do que colocam no Facebook Porque Falando de Deus Falando não sei o que São frases maravilhosas Que você fica até feliz de ver Mas tem que ver no dia a dia Mas a pessoa Ela fala Ali é muito fácil Na rede social Você colocou o que você quer Você pode mostrar Que você é uma pessoa E na verdade A tua essência é outra Exatamente Sabe Então Se agissem Como as pessoas falam O mundo seria melhor O Brasil seria melhor Então não adianta falar do governo Se você não fizer a tua parte Aí não tem jeito Não tem como Felizmente Marcelo Nosso tempo está acabando Espero que vocês tenham gostado Não só da parte de luta Não só do que envolve A arte marcial em si Mas a filosofia de vida Sabe Eu acho que a arte marcial Não é só o treino É alimentação É a conduta É a postura É você saber A hora que você Vai Vamos debater A hora que você vai apanhar Ter a humildade De respeitar um adversário Que seja em uma situação inferior E tudo isso envolve Não é Marcelo? Com certeza O nosso mundo Tá? E pessoas e profissionais Desse gabarito aqui Que a gente sempre vai fazer questão E trazer pra vocês aqui Pra passar um pouquinho Da experiência Da história deles Marcelo Muito obrigado Eu te agradeço Obrigado pela força Até mais Até o próximo nocaute Você assistiu Nocaute Um oferecimento Comercial Estevan S-Vidro Soluções Sob medida